Olha, o verão só termina na semana que vem, mas um levantamento parcial do Corpo de Bombeiros mostra que o número de afogamentos só em São Paulo já aumentou quase 40%. É muita gente se arriscando em rios, piscinas e no mar. Na maioria das vezes, em lugares nada indicados para o banho. Quando saiu de casa, o Leonardo nem contou para a mãe que pretendia nadar. Após receber uma ligação, ela começou a procurar pelo adolescente e descobriu pessoalmente que o filho tinha morrido afogado. Eu entrei em desespero, eu peguei na avenida da praia que eu fui até contra a mão, sabe? Não tive outro jeito, eu fui contra a mão, eles iam abrindo o caminho para mim, eu cheguei lá e era ele. O caso aconteceu em uma praia no Rio Tietê, em Itapuí, no interior de São Paulo. Amigos dizem que Leonardo ficou preso em plantas aquáticas, depois de mergulhar na água de cima de um pier. Um deles, ao ver Leonardo em perigo, tentou salvá-lo e quase se afogou. Para os bombeiros, esse tipo de comportamento é muito perigoso. E se você que está próximo não tem habilidade alguma para prestar esse socorro, não o faça. Não tente socorrer, você pode se tornar uma segunda vítima. De acordo com as estatísticas do Corpo de Bombeiros, foram 26 afogamentos no estado de São Paulo, entre o início de janeiro e 4 de março. Um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma das principais dicas é evitar entrar na água em lugares onde não tem salva-vidas. Procurar sempre um local que seja sinalizado, que seja de conhecimento e que seja principalmente destinado para banhistas. Chegar em qualquer local que tenha uma quantidade de água represada e usar aquilo para banho, para se refrescar, não é indicado. Mas com o calorão das últimas semanas, mesmo lugares sem guarda-vidas, voltaram a alotar. Nesta praia da represa Billings, em São Bernardo do Campo, é a mãe que fica em alerta. Ela sabe que a água esconde armadilhas. Aqui é um lugar que tem muito buraco, né? Ah, é? A gente tem que tomar cuidado. Criança, a gente tem que ficar 24 horas de olho. Criança, a gente tem que ficar 24 horas de olho.